Olá pessoal, boa noite! Estamos de volta aqui e eu vou estar trazendo aqui de forma antecipada Carnivalis Dinossaur Hunter. Agradecer a Digital Dreams por ter me cedido o código ao Max. O jogo lança dia 1º de junho e eu estou trazendo aqui de forma antecipada para a gente conhecer um pouco o jogo antes. O jogo ainda não conta com legendas em português, talvez tenha alguma atualização, mas não atrapalhe nada, que é bem simples. O jogo é um simulador, a gente vai ter que confrontar os dinossauros, isso me interessa muito. Então bola conferir. Mas eu estou jogando no Xbox. O começo é um tutorial, mas dá para pegar rápido, não tem muito segredo. A gente está chegando na ilha, chegamos. Esse é o nosso radar, praticamente. Ele vira uma câmera, tipo um radar. que vai montar os pontos fracos dos dinossauros. Para a gente correr o RB. Agachar o B. Tchau. 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 Seguindo por aqui. Ah, apareceu. É um estegossauro. Ele tá próximo aqui. Pega aí só um momento, pessoal. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Já voltamos. Estou arrumando um negócio do som ali. Mas tá tudo certo. Ah, tá ali, ó. Tá aqui. Tem 2.5 toneladas. Ali é o ponto fraco, né? Com Y eu pego a arma. O RT eu milo. E o RT eu ativo. E aí? Nossa, foi só um. Consegui derrubar com um tiro só. Tchau. 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 Vai estar aqui. Tem dois. Tem que tomar cuidado com o som, com o barulho, que eles percebem. Cada dinossauro tem uma reação diferente. Tchau. Tá aqui ó. Tá aqui ó. O que é isso? Tem outro aqui ainda? Tem mais dois aqui, vou ter que ficar por aqui por algum tempo. O que é isso? Tá perto aqui, nós temos três ali. Estão tudo pertinho. Estão pra cá. Aí o pulgo também com o ar. Estão tudo ali. Vai ser difícil, eu consegui acertar. Tá aqui, nossa, eu andei muito. Tem um separado e tem três aqui. Valeu, Paulo. Obrigado pela raid, mano. Sejam todos bem-vindos aí, uma boa noite. Nossa, me viu. Vai, vai. Como que ele me viu? Acho que eu andei muito rápido. Eu vou pegar esse que tá separado aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Tá aqui. Errei. Estou muito longe também. Estou muito longe. Está aqui. Estou muito longe. Estou muito longe. Aperto, acho que é por isso que tá aparecendo esse vermelho. Será que ele me viu? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Aperto, aperto, aperto. Eu sei que tá muito longe. Deixa eu ir atrás desse. Deixa eu ir atrás. 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 Esse aqui tá correndo pra muito longe. E aí, Dantas. Valeu pelos bits, mano. Essa é difícil, hein? Essa eu não sei te responder, mano. E aí, TN Games. Boa noite, mano. Como que tá as coisas? Boa noite. 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 Dinossauro Hunt. É um jogo de caça, mano. Só que você caça dinossauros. É que não tá aparecendo o nome aí na Twitch, eu acho que bugou. O objetivo principal é caçar os dinossauros. Tem pra PC e pra Xbox. Quer dizer, PC e PS4, mas eu tô no Xbox. Ele vai lançar dia 1º de junho. Só que eu já perdi muito tiro aqui, eu tenho só 11 balas. E não pode errar tanto assim. É porque eles escutam também. Você tem que ir bem devagarzinho, esperar a hora certa pra poder ativar. Você vai poder caçar o T-Rex, ver o C-Raptor. Esse aqui tá bem longe. Olha isso. E aí 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 Tem que ir bem devagar aqui. Pra mim não errar de novo. E aí E aí E aí E aí Eu acho que ele tá atrás dessa pedra aqui. E aí E aí E aí E aí Enfiar no meio do mato aqui. Eu tenho que acertar naquele ponto vermelho. Que aí Tem que acertar dois, pelo que eu entendi. E aí E aí Viteodátil, acho que esse ainda não é o meu objetivo. Ele me viu, como assim? Tá aqui, já vi. Viteodátil. Viteodátil. Não é fácil, você tem que ter tempo. Acho que eu tô indo muito rápido, aí eles percebem. Olha o tanto que ele corre... Nossa, tá muito longe de mim já. Tchau. Tchau. Ele tá puro aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ele tá aqui perto, vou com mais cuidado, senão ele vai sair correndo. E aí, Jonathan? Então mano, o jogo vai lançar dia primeiro ainda, mas essa aqui é uma versão retrabalhada. Acho que tem para celular, pelo que eu vi. Aí eles estão lançando para os consoles também. Só que jogo de caça é daquele jeito, você tem que ter paciência, não pode ir correndo. Olha, ele tá ali, olha lá. Vamos ver se ele para, se ele conseguir. Nossa, como que ele me viu o bicho é... Não tem lógica mano, como que ele me viu? Tava na moita. Tchau. 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 Tô gastando bago à toa... Consegui derrubar. Essa espaçonave vem e pega eles. Tem mais um aqui. Tá viva. Você quer derrubar. Ele não tá morto, né? Pelo que eu entendi. Eles estão levando eles por algum lugar. Tem mais um aqui. Eu acho que eles estão levando pro Joax Park, mano. Opacidade, né? Um dos dois. 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 Não sei se esse é o último. Eu acho que eu estou sem munição. Acessibilidade. Deixa eu ver se consigo mexer. É fico mega um pouco. Seis metros, sete metros... Acessibilidade. Acessibilidade. Se tem mais, está onde? Acessibilidade. 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 Esse aqui tem que comprar. Esse aqui é bom. Vou jogar longe.